Existem duas formas de viver a vida. Você pode ser carrancudo, mal-humorado, daqueles que ficam assim, ó, pra baixo, que não mora pra ninguém e tal. Com a cara feia toda hora, aquela cara feia vai pra lá, vai pra cá. Cara feia, né? Ou você pode ser alegre, distribuir sorrisos, boas vibrações. Você se enquadra em qual perfil? Nós aproveitamos a passagem de um show de stand-up em Arasatuba para descobrir os benefícios do sorriso. E para isso, nós fizemos um teste. O Flávio Zane, esperto, foi lá e conta tudo pra gente agora. Vai lá, Flávio! Convidamos cinco mulheres que não se conhecem para assistirem juntas a um show de stand-up comedy. A auxiliar de escritório Eliane, a vendedora Michelle, a mediadora de aprendizagem Rizia, a educadora sexual Mônica e a estudante Joyce. Em comum, as cinco se consideram bem-humoradas. Em pouco tempo, elas se enturmaram e gargalharam juntas. Por que você se considera uma pessoa bem-humorada? Eu sou muito bem-humorada, Flávio. Na verdade, eu tenho uma coisa que eu adoro, que eu chego nos lugares e já chego sorrindo. Então, eu vou falar com alguém, eu já falo sorrindo. E isso é meio que recíproco, porque a pessoa não consegue ficar parada, ela retribui isso com um sorriso também. Então, eu me considero bem-humorada. Tu tá sorrindo, tu tá feliz. Parece que o teu corpo funciona melhor, as pessoas te recebem melhor. Eu brinco com as pessoas, a pele fica melhor. Tu fica com a pele iluminada, o cabelo fica sedoso. O teu sorriso fica um sorriso que chama a atenção do outro. E o bem-estar físico é provado, que a risada dá esse bem-estar. Bom, eu passo a maior parte do meu dia dando risada de tudo, né? Acho que a maioria das coisas engraçadas, eu tento levar tudo pelo lado positivo. Então, eu sempre tô dando risada, sempre tô bem-humorada. Isso, pra mim, acho que é ótimo, né? Manter a gente bem jovem, assim, né? Se alguém cair na sua frente, você consegue ajudar ou você dá risada? Não, primeiro a gente ri, né? A gente dá uma risadinha, assim, mas a gente fica com medo da pessoa se machucar, a gente ajuda. Mas ajuda sorrindo. Ah, ajuda sorrindo, né? Dá risada primeiro. Sempre sorrindo. Eu gosto muito de agradar as pessoas, gosto de conversar, adoro falar, eu sou vendedora, então o meu trabalho é falar o dia inteiro, né? Conversar com as pessoas, encantar as pessoas. Então, você sempre vai me ver sorrindo. Você se considera uma pessoa bem-humorada? Porque não tem mau dia, né? A gente tem que acordar, a gente tem que ser grato pelo nosso dia, por estar vivo, e ser feliz, aproveitar as melhores coisas da vida. Mas você é daquelas que tem o bom humor matinal? Sim. É mesmo? Sim, é mesmo. Você acorda às seis da manhã sorrindo. Sorrindo. Preferia estar dormindo? Preferia. Mas a gente tem que ir para a luta, né? Trabalhou com clientes, então a gente tem que sempre atender sorrindo, e isso acaba sendo um hábito. Você adquire esse hábito, e acaba sendo natural. Você passa a gostar daquilo que você faz, e você sorri naturalmente. Estou sempre de bem com a vida, acho que em todos os momentos é... é sempre sorrindo, eu acho, acredito, né? Sempre alegre. Você é daquelas que fica dando gargalhada. Sim, e muito alta, até ruim. Porque eu não me controlo. É mesmo? Muito. Agora, ser assim, te deixa melhor? Você acha que contribui para a sua saúde? Ah, muito, com certeza. Muito. E todos, assim, que nem... Um fato aconteceu hoje, né? Do meu irmão dizer que tem pessoas que gostam de estar ao meu lado, porque risa o tempo todo. A pessoa... Todo se torna contagiante, né? Elas garantem que sorrir é sempre o melhor remédio. A Mônica, por exemplo, afirma que o sorriso é uma arma poderosa na arte da conquista. Eu sou especialista em sexualidade humana, e trabalho com educação sexual já há 15 anos. E eu falo para as pessoas, na hora da conquista, o sorriso é muito importante. Não vai querer conquistar alguém só, né, fazendo cara de sensualidade e tudo, mas se você chega com um sorriso, a pessoa já se abre para ti. Então é muito importante isso. O sorriso te abre portas, né? Em todos os lugares. Se você quer pedir alguma coisa, se você quer falar alguma coisa com alguém, o sorriso te abre. Então é muito importante. Principalmente no convívio, nos relacionamentos amorosos, é muito importante também o sorriso. Ainda como consequência de uma vida cheia disso, sorrisos, algumas das nossas convidadas garantem que tem gente que se incomoda com a gargalhada delas. A sua risada já incomodou alguém? Eu acho que já. Quando? Principalmente, acho que no cinema, assim, né? Porque a gente está assistindo um filme de comédia, aí eu começo a dar risada, aí o meu marido dá um cutucão, né, para me amenizar, porque está muito alto, às vezes atrapalha, mas é normal, né? Ah, no cinema, no filme de comédia, tudo bem. Sim. E se elas são bem-humoradas, sorte delas. Existem várias pesquisas que comprovam que o bom humor só traz benefícios para a saúde. Uma das mais recentes, realizada nos Estados Unidos, afirma que a pessoa bem-humorada tem menos chances de desenvolver doenças cardíacas. O bom humor também relaxa os músculos, reduz o estresse e diminui dores em geral, além de provocar melhoras psicológicas, como nos relacionamentos, no trabalho e na vida familiar. Nós convidamos vocês para um show de stand-up, é ou não é? Sim. Só que não, na verdade vai ser uma terapia para vocês. Ah, é? Ah, é bom, terapia sempre bom, eu acho. Nós gostaríamos que vocês dessem gargalhadas, várias aqui hoje, e que vocês saiam do espetáculo melhor do que vocês chegaram. Ah, que bom, eu espero também. Pode ser? Claro, com certeza. Quando acabar o espetáculo eu te entrevisto de novo, tá bom? Combinado, então. André Massa é ator e comunicador há três anos e apresenta o espetáculo Comediologia, onde ele conta casos do cotidiano de uma maneira irreverente. Sabe aquela música dele assim, Fê no Pai, que agora esse beijo sai, romântica, mas para mim eu lembro do banheiro, quando eu estou sentado assim, eu quero o Pai, que agora é isso. Trago muito da minha vida, trago muito da observação, eu sou um cara hiperativo, então eu sou muito observador, eu procuro sempre trazer, tipo, né, igual, ninguém sabe, mas a gente vai depois daqui num pub sertanejo cantar. Daqui a pouco a gente vai gravar o Focalizane, então é algo que a gente, né, a gente tá assim, Zane, como você vai? Vamos com a mesma roupa? Beleza, vamos. Obrigado, obrigado. Então a gente sempre traz muito, e observações, algumas um pouco mais ácidas, mas a gente traz muitas observações. Nós ficamos nos bastidores, acompanhando a reação das nossas convidadas, e como elas saíram do show, você vai ver daqui a pouco. Aquelas cinco mulheres que o Flavio trouxe aqui, que levou lá pra acompanhar o stand-up, nós levamos pro teatro, né, pra assistirem ao show, parece ter gostado muito do que viram, parece que sim. Elas se consideram bem humoradas, mas passaram por uma terapia. Ficaram mais de uma hora dando gargalhadas, uma atrás da outra. Olha que bom. Como que elas saíram do teatro, hein? É o que você vai ver agora. Vamos lá, Flavio. Cinco mulheres bem humoradas, receberam um convite do Bem na Hora, para assistirem a um espetáculo de stand-up comedy. No palco, ator, comunicador e comediante André Massa. Há três anos, ele apresenta o show Comediologia, onde ele fala de momentos do cotidiano, de uma forma leve e engraçada. Fazer a plateia gargalhar, é um grande desafio. Provocar o sorriso, estando lá no palco, como que é isso? É difícil. Acho que é algo que a gente tem que trabalhar, principalmente com a mediologia em si, a gente sempre pega uma piada e problematiza ela ao máximo, porque a gente não quer ultrapassar os limites sociais. Agora, a gente conseguir tirar o riso. Cada plateia é uma plateia. Tem plateia que bate muita palma, mas não ri. Tem plateia que só ri, não bate palma. Tem plateia que faz duas coisas. Tem plateia que está adorando, mas está assim, ó. Nossas convidadas gargalharam incontáveis vezes durante todo o espetáculo. O bom humor delas é tão evidente que a Michele até participou do show. Ela roubou a cena cantando os sucessos da Simone e Simária e também despertou sorrisos na plateia. Essa é a história de se a Simone ou a Simária quem hoje escolheria? Não, 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 não é, não. Não, 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 não. Quando você encontra uma pessoa como ela, assim, na plateia, quanto isso é importante? Ah, é muito importante, né, porque a gente vê uma ligação da pessoa com o artista, né, com o público ali e com o tema que a gente tá falando. Então, a gente quebra a quarta parede que a gente chama no teatro, né, que é aquela parede que fica no limite do palco. Então a gente quebra, ela conseguiu quebrar e fez parte do espetáculo. Com o final do show, as nossas cinco mulheres foram entrevistadas novamente, para saber os efeitos de mais de uma hora de sorrisos ininterruptos. Eu adorei tudo, tá doendo, assim, de tanto que eu ri, dei gargalhar, né. O que eu mais gostei foi a parte da mãe, porque eu me vi totalmente, eles, igualzinho que eu faço com os meus filhos, igualzinho. Mas foi muito bom, muito bom, vou muito feliz pra casa. Nossa, gostei de tudo, foi muito bom o show do André, dos meninos também, foi muito bom. Dei risada a beça, né. Já fez exercício no rosto inteiro, porque ela tá indoendo, de tanto rir, ri bastante, foi muito bom. Teve uma hora que ele até, o Chá me falou do seu nome, né. É, porque é estranho, né, nunca ninguém viu, né, poucos nomes que você tem igual esse, rize ainda, né, difícil encontrar. Você virou a estrela, me fala uma coisa, como é que foi o espetáculo? Ai, foi excelente, adorei, foi muito legal, me diverti muito, fiz parte ali, tive um momento de cinco minutos de fama, foi muito divertido, adorei. Fiquei até rouca, tô sem voz. Agora, como é que você sai hoje? Você sai mais leve, você riu bastante? Isso, me imitou até com câimbra, de tanto que eu dei risada. Eu achei tudo incrível, muito divertido, ri bastante, tô até com dor nas bochechas. E a parte que eu mais gostei foi a parte da música, que ele imitou os artistas, que ele dançou, interpretou, foi muito bacana. Agora, como é que você sai daqui hoje? Muito mais feliz do que eu cheguei. Aquela história de sair de uma peça, de um stand-up como esse, com a alma leve, como é que você sai daqui? Ah, rindo, feliz. A Thaís também se juntou às nossas convidadas e concorda com todas elas. Foi muito bacana, adorei, eu gostei da parte da interpretação, né, que ele fez dos cantores. Muito legal, porque é uma coisa que passa despercebida e ele trouxe isso de uma forma bem humorada. Muito interessante. E como é que você sai daqui hoje? Com certeza, muito contente, muito animada, bem animada. Uma alma leve? Com certeza. A gente leva um pouquinho dessa alegria que a gente pôde presenciar aqui. Se no mundo as pesquisas sobre os benefícios do bom humor não param de ser feitas e todas com os mesmos resultados, o Bem na Hora divulga agora a mais recente delas e sem nenhuma novidade. Sorrir faz muito bem. É isso aí, Flavinho. Sorrir faz muito bem. Mas deixa eu agradecer a Michele, agradecer a Mônica, a Rizia, Rizia, já tem até Rizio assim no nome. Pegou legal essa. Rizia, a Joyce, a Eliane e também a Thaís que participaram dessa reportagem. E que mostraram pra gente que é isso, quando você ri, faz bem mesmo. A mente faz bem à alma, faz bem ao corpo, faz bem a tudo. Então sorria, sorria mesmo pra valer. Isso é muito bom, tá? Mas aí nós conversamos com a nossa parceira aqui do Bem na Hora, que é a psicóloga Amanda Vitro, né Amanda? Pra saber se rir faz bem mesmo pro corpo, principalmente pra alma, como eu falei agora há pouco. E aí eu não sei o que ela respondeu. Vamos ver juntos? Vamos ver, pode falar. O riso, na verdade, mesmo involuntário, e isso é muito interessante, o riso mesmo involuntário, ele vai liberar no organismo coisas, substâncias, que vão favorecer todo o sistema imunológico do ser humano. Sorrir, se nós formos pesquisar, vai fazer bem pro coração, sorrir vai fazer bem pra musculatura, porque envolve toda uma questão de estresse. Mas dentro da nossa área da psicologia, nós acreditamos que o riso, ele abre portas, né? Quando você é uma pessoa que tem um sorriso leve, ou seja, é fácil de sorrir, você consegue atrair mais facilmente as pessoas pra perto de si. É como se fosse um abrir de portas mesmo. E o sorriso também, ele tá muito ligado, porque o outro que vê a pessoa sorrindo, é como se ele pudesse, assim, ah, eu vou me chegar mais perto dessa pessoa. Essa pessoa é mais simpática. Nós temos essa sensação com aqueles que sorriem mais. Em uma situação adversa, quando a pessoa sorri, ela consegue superar, ela consegue ter mais resiliência. Ela tem um processo de superação muito maior do que aquela pessoa que não ri, que não elabora pensamentos mais positivos. Porque quando a gente tem pensamentos positivos, sensações positivas, com certeza nós vamos sorrir. Nem que o sorriso não apareça no rosto, mas que ele seja interno. Então, o riso, ele é fundamental, ou seja, ele é uma ferramenta muito importante, tanto pra vida emocional, quanto pra vida física. Então, sorria, porque sorrir é viver.